Vem aqui, vem cá, como é que você chama? Olha lá, olha lá Letícia. Você também vai ajudar Letícia? Tô. O que você fez de bom pra ajudar na campanha? Ai, eu recatei muita calda, eu faço muita coisa. Então agora olha ali, bem baixinho, nós vamos agora ajeitar, pra você ficar bem bonita aqui, ó. Pra gente falar um negócio bem legal aqui, ó. Pra ficar bem, nós vamos ficar do mesmo tamanho agora, eu e você. Fala pra turma ajudar também, não só na campanha do Augusto, mas em outras campanhas também. Tem que ajudar todas as campanhas também. Fazer igual você, né? É. Como é que você chegava nas pessoas pedindo a fraude? Ai, eu falava assim, por favor, quem quiser recadar a fraude, só entrar no zap. É? Você não mexe no zap não, né? Não, eu sou minha mãe. Só tua mãe? Quem que é tua mãe? Cristiane. Ah, e quem é sua pai? Sobral. Ah, então já tá tudo na família, né? Tá. Então, manda um beijo pra turma aí, e manda um beijo também pro Augusto. Beijo, Augusto. Aí, gente, isso é solidariedade. Uma criança mostrando como funciona e como você pode também colaborar, como você pode ajudar, né? Nesse momento tão importante que é esta campanha. Tchau. 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 I remember the road just went on forever Just couldn't seem to turn that car around Till in the distance, like a long lost treasure A fumble that just could not be found You stand there at the doorway waiting